Oh Jesus, 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 Sempre se escrape Receba a glória em suas mãos Pode morrer com os filhos da fé Glória a Deus Pode morrer com os filhos da fé Glória a Deus Se rar e feridas se formaram sobre Ti Saiba que Deus em Ti não esqueceu Ele atende o céu, o peito flutuou E um novo tempo a Ti chegou Pode adorar e exaltar ao Rei dos Reis Pode morrer com os filhos da fé Glória a Deus Danço aos teus passos Onde encontro meu percurso Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Eu me reanço aos teus pés És tudo o que eu preciso Eu me lanço aos teus braços Onde encontro meu percurso Onde encontro meu percurso Onde encontro meu percurso Jesus Jesus Sinta a presença de Deus Obrigado Senhor Jesus Onde encontro meu percurso Onde encontro meu percurso Ouve a oração de cada um de nós Pois estamos aqui Como teus filhos e tuas filhas Faça um voto Faça um pedido especial Pense forte em algo que você queira Que se realize na sua vida Talvez você está Na vida financeira Precisando, necessitado Buscando um milagre financeiro Talvez você está pedindo um milagre Que aconteça na sua saúde Um parente familiar Que está doente Você vai apresentar também Talvez você está apresentando O seu casamento O seu relacionamento Pensa pra Jesus consagrar Peça pra Jesus expulsar Todo o espírito de contenda Todo e qualquer mal E o Espírito Santo de Deus Esteja sobre o seu lado Talvez você é homem E tem seu sonho E você acha que Não vai acontecer Perdeu a fé Perdeu a esperança Peça pra Jesus Renovar a sua fé Avivar Vivificar E fortalecer Ah meu irmão Eu quero que você Se entregue Neste momento Pra Jesus A Bíblia diz Onde duas ou mais pessoas Concordam aqui na terra Será concordado nos céus Então vai ser concordado A sua oração A nossa oração Será confirmada No céu É o luar Onde nós Engrandecemos a Jesus Fazemos uma vigília É a sua espiritualidade É o momento de você Renovar-se Com Deus Com Cristo Saiba que Jesus Ele vai lhe fortalecer Ele vai realizar Seu coração O pedido de fé Do seu coração Então vamos cantar Vamos adorar mais uma vez De todo o nosso coração Cante com fé Nos braços do Pai Eu vou repousar E crer nas promessas De Deus para mim E com oração Eu irei plantar Sementes da fé Sabe, canta com fé E o meu louvor Será como a do mundo Sou abençoado Eu sou livre Eu sou livre Eu posso cantar Eu posso cantar Eu posso cantar Eu sou livre Eu posso dançar Eu posso dançar Eu sou livre Eu sou livre Eu posso colar 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 Pisa na cabeça Eu sou livre E declara Pisa na cabeça Doido E declara Sou mais que vencedor Por todo lado Eu sou livre Eu posso dançar Eu posso dançar Eu posso dançar Amém. Amém.